Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Sérgio Pérez largou na quinta posição na corrida sprint, enquanto ele estava ali a caça da McLaren do Lando Norris, ele acabou perdendo o controle da sua Red Bull e vindo ali a escapar. Ele rodou e foi parar na última posição e depois teve que abandonar ali com problemas no carro. Por conta desse abandono, a vida dele fica um pouco mais difícil amanhã na corrida principal, já que ele vai largar na última posição e durante a sua rodada ele falou ali com seu engenheiro no rádio. O que você tem? Dilferir em R volumes, 2 Diff, mid, 4. Diff, mid, 4. Battery's good. Ah, lost it. Ok, head down. I can check out there's 12 laps to go. Gonna start picking them off. Yeah. Obrigado.